Então, você vai completar isso só para saber quando que surge esse movimento dos rabinos messiânicos e como que é visto pelos judeus, né? Aí vamos ver, deixa ela falar depois. Eu falei o conventor, ele falou, mas aí não são judeus. É assim, eu vou dizer uma coisa que os judeus messiânicos não gostam de ouvir, mas em Israel os judeus messiânicos são considerados cristãos. Mas só para dar o contexto, o que são os judeus messiânicos? Então, são pessoas que seguem o judaísmo como religião, então vão às sinagogas, têm rabinos, mantêm práticas judaicas, mas acreditam que Jesus é o Messias. Então, elas têm, na realidade, um pé em cada lado, porque a base do cristianismo é a fé em Jesus como Messias e Salvador, como Jesus que morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia e salvou o mundo. E, então, eles têm o lado de acreditar que Jesus é o Messias, mas, por outro lado, eles têm a ideia de acreditar no judaísmo. E por que muitos deles têm isso? Jesus era judeu. Jesus frequentava sinagogas. A primeira igreja construída em Israel vai ser 300 anos depois. Quer dizer, Jesus, ele falava hebraico, ele falava aramaico. Ele lia em sinagogas. Ele mantinha uma vida judaica. Jesus nunca comeu porco na vida dele. Ah, é? Claro. Lógico. É dito isso ou se supõe? Nem se discute isso. Ah, tá. Porque faz a parte da tradição. Jesus, ele não sai muito de dentro do povo de Israel. Tem um ou outro momento que ele sai pra fora e tem contato com outros povos. Mas, a grande maioria do tempo, ele tá dentro de Israel. Não é que ele não teria a capacidade de cruzar a fronteira e ir pro outro lado. Ele poderia ir pra Decapolis. Mas ele se mantém, muitas vezes, dentro do povo de Israel. Então, ele teve uma vida judaica. E por isso, tem pessoas que olham e dizem, se Jesus viveu como um judeu, eu quero viver como um judeu e manter minha fé em Jesus. Então, o movimento judaico messiânico tem dois tipos, na realidade. Ou tem dois tipos de pessoas. Eles são um movimento só. Tem pessoas que são judias. Que encontram Jesus e decidem aceitar Jesus e manter as práticas judaicas. E tem a segunda parte, que hoje em dia é a maior, que são pessoas que são de origem cristã e que dizem, não, eu quero voltar às raízes. Se Jesus viveu dessa maneira, eu quero viver dessa maneira. Então, os dois grupos se encontram. Então, na realidade, o judaico messiânico tem um pé em cada lado. Eles normalmente se consideram mais judeus. Mas, em Israel, hoje em dia, eles são considerados como cristãos. Eles não gostam muito disso, mas eu tenho que ser sincera. Legalmente, em Israel, hoje em dia, eles são considerados cristãos. São contados nas estatísticas como cristãos. Mas tem igrejas específicas para isso? Tem muitas. Sinagogas. São sinagogas? São sinagogas. Com imagem de Cristo? Com grega. Não, não. Sem imagem. Sem imagem. O judaísmo não tem imagem. Então, mas como é... Então, esse é o problema. Os judeus messiânicos são no meio do caminho e eles levam pancada dos judeus. Apoia os dois lados. E aí é a minha bronca com os judeus. Porque os judeus são todos eles. Esse programa, então, é messiânico. Porque a gente também toma pancada dos dois lados. É bom. Porque os judeus são todos eles com tudo. Tem um judeu ateu, está tudo bem. O que que ele... Não, ele é judeu, mas ele é ateu. Mas não tem problema. A gente entende o que está acontecendo. O cara é judeu e tem inclinações budistas. Vai para a Índia, está beleza. Quando o judeu fala, não, eu tenho uma compreensão diferente de Jesus da tradição rabínica e acho. Veja, muitos desses judeus nem entendem que Jesus é divino. Ah, não? Só o fato deles dizerem que ele é messias, aí os outros, vamos dizer, o mainstream judaico diz, não, então a gente não brinca mais. E aí eu acho que isso entra num negócio que o judaísmo não aceita. Que é liberdade e possibilidade de discussão sobre qualquer assunto. E aí um ponto de interrogação que eu levanto, quer dizer, você pode qualquer coisa em Israel exceto Jesus. Aí eu acho que o pessoal precisa ver quem está no século XXI. E aí dá uma realinhada. Eu concordo contigo porque muitos veem isso como talvez uma traição. Se os cristãos nos perseguiram ao longo da história, não obviamente todos os cristãos, mas se tem essa inimizade justamente entre todas as opções que tu tinha, ser judeu, ser judeu ortodoxo, ser ateu, ser isso, ser aquilo, ser budista, tu justamente escolheu ir para o cristianismo. Olha um exemplo interessante que eu conheço. Conheço uma pessoa que é de origem judaica total. Criada por uma família, mas sem religião, sem nada. Ela não está nem aí. O que acontece? Ela foi criada solta, como alguns são. E ela teve interesse em espiritualidade, começou a ir atrás e achou o evangelho por meio de um pessoal. Começou a ler e creu em Jesus e passou a ser seguidora de Jesus e frequentou. O que aconteceu? Bom, quem é Jesus? Deixa eu ler aqui. Puxa, ele é judeu. Bom, minha família também era. Deixou ir atrás. Aí, ela começou e descobriu e aprofundou a sua judaicidade por causa de Jesus no Novo Testamento. Aí essa pessoa chega lá em Israel e fala, puxa, que legal, estou feliz e tal. Não, você não. Aí eu falo, não, peraí pessoal, vamos dar uma realinhada nisso aqui. Eu acho que tem um monte de gente do contexto evangélico, cristão, que é sem noção, que acha. Porque agora, como Israel é um país que tem um certo destaque, como ser judeu já não significa ir para Auschwitz. A pessoa quer dizer, bom, olha, você é importante, eu também sou judeu, sou parente de Abraão, sou primo de Jesus, né? Então, tem gente que quer se tornar judeu e aí tem um monte de gente que não tem base nem assim, talvez tenha um parente lá atrás, décima geração. E a pessoa quer entrar e ele tem uma cabeça muito diferente da tradição judaica. E aí ele entra nessas comunidades e eu conheço algumas dessas pessoas, vejo que o cara está totalmente perdido. E aí sim, ele não é nenhuma coisa nem outra. Porque parecem coisas muito diferentes para tentar uma... Mas veja só, não exige judeu messiânico, assim, católico, ortodoxo, essas congregações, essas sinagogas, elas estão muito mais próximas do contexto evangélico. Ah, é? Ah, sim. Então não tem imagem de Jesus, entendi. É que na realidade, outra vez, tem dois movimentos dentro do judaísmo messiânico. Um, que é o que eu estou muito mais familiarizada, são pessoas de origem judaica que acreditam em Jesus. Mas não como um ser divino, não como Deus. Não, sim, sim, não, não. Não, sim, não, não. Acredita em outros, não. Ah, tá. Jesus existiu. Tá. Ponto. Jesus existiu. A pergunta é se tu acredita nele como messias ou não. Entendi. Eu acho que entrar no método se Jesus existiu ou não é discutir com as provas arqueológicas e históricas que a gente tem. Jesus existiu. A pergunta é se tu acredita nele como messias ou não. Então, eu conheço judeus que decidiram... Acreditar. Acreditar. Eles são, hoje em dia, judeus messiânicos. Mas eles cresceram dentro do mundo judaico e eles têm o mesmo pensamento judaico que eu tenho. Então, pra eles, eles têm um judaísmo messiânico diferente de alguém que cresceu dentro do mundo católico ou dentro do mundo evangélico e aí decide pegar práticas judaicas. Porque, às vezes, ele não tem uma compreensão profunda do que são as práticas judaicas, do que é a vida judaica. Então, por isso, esse mundo judaico messiânico tem dois tipos que são bem diferentes. Então, o que o Sayão conhece mais são esse pessoal que saiu, provavelmente, às igrejas evangélicas e foi pro judaísmo messiânico. O que eu conheço... Eu conheço os dois. É. São diferentes mesmo. É, o que eu conheço, na realidade, é mais esse lado, que é o pessoal judeu... Muito obrigada. Que é o pessoal judeu que passa a crer em Jesus. Eu, justamente, tenho uma menina... Não posso falar o nome, porque eu não perguntei se eu posso falar dela. Mas uma pessoa mandou um e-mail esses dias dizendo... Olha, eu sou judia, eu fui morar em Israel, moro em Israel há X anos, e eu encontrei Jesus e eu quero me batizar. Eu queria saber se eu posso ir na tua caravana só pra fazer o batismo. Porque ela queria alguém que batizasse ela em português. Então, não sei ainda se vai rolar, provavelmente sim, mas... Aí a Aline vai batizar ela. É. No Rio Jordão, lá. É, então a gente vai pro Rio Jordão e daí eu disse que vou botar em contato com o pastor do grupo pra vocês conversarem e verem e alinharem. Mas isso acontece. Quer dizer, eu conheço pessoas. Um negócio tão impressionante isso, que tem... Eu conheço gente desse contexto musei messiânico. E o cara se tornou, inclusive, um judeu mais observante. Mais ortodoxo por causa da maneira como ele entende Jesus na tradição judaica. Existe sinagoga tradicional messiânica. Existem certos contextos onde você tem, digamos assim, uma congregação messiânica. Se você não falar pra você que são judeus, você vai achar que é uma igreja normal. Não vai perceber, quase não tem nada de judaico. Então tem judeu messiânico que não observa nenhuma lei de cachrute, de alimentação, que não está muito aí pra certas tradições. Ele é quase assim um judeu ultraliberal. E tem judeu messiânico que é extremamente... Usa roupa preta, faz orações, tem o sidur lá. A única diferença é que ele lê o Novo Testamento junto, mas lê em hebraico. Então, eu acho que do ponto de vista, assim, há uma experiência religiosa, social, antropológica nova que Israel vai ter que entender. E Israel precisa sempre entender que os únicos amigos reais que eles têm no mundo são os evangélicos, que são amigos dos messiânicos. Mas isso tudo é muito novo. Israel é muito novo, vamos dizer assim. É tudo novo demais. É tudo novo em Israel. Quer dizer, o judaísmo, o povo de Israel passou exilado 1.900 anos. Então, a experiência que o povo tinha mudou completamente em 1948 com a Declaração de Independência de Israel. Então, foi realmente uma reviravolta. E por isso, agora os israelenses estão descobrindo, por exemplo, o movimento evangélico, o movimento protestante, que gosta de Israel. Para eles, é uma coisa completamente nova. Diferente, né? Eles agora, talvez daqui a uns anos, vão começar a descobrir o movimento messiânico, o judaico-messiânico. Porque a maioria nunca ouviu falar ainda. Então, para muitos, isso é o movimento messiânico. É uma coisa nova. Eu achava engraçado. Ele é muito pequeno em Israel ainda. Ele está crescendo, mas ele é muito pequeno. E por isso, para muita gente, é muita coisa muito nova. As primeiras vezes que eu fui para Israel, o pessoal começou a falar. Então, nós podemos levar você para a igreja e tal. Eu falei, mas eu não quero ir para a igreja. Como assim? O seu grupo não é cristão? Sim. Mas vocês não querem ir para a igreja? Eu falei, não, a igreja tem no Brasil. E num templo religioso, para a gente ver. Não, a gente quer ver história. Ah, tal, tal. Não, mas eu quero ver a história do Antigo Testamento. Antigo Testamento, mas o cristão não acredita no novo? Eu falei, não. Isso é a vida da Bíblia toda. Ela diz, eu sou professor de Antigo Testamento. Então, eu quero ver as ruínas que têm a ver com a monarquia de Israel. E era engraçado que, às vezes, o guia comigo, e ele tinha estudado para trabalhar com o cristão. Aí, em termos de Antigo Testamento da monarquia israelita, ele tinha muita insegurança, porque não estava no radar dele. Ele ficava perdido. E agora, né? Aí eu até brincava. Eu falava, não, olha, aqui tem o Rabino Sayão. E a pastora, que é a guia tal, né? Porque ela fala, não, se for falar da coisa de Israel antiga, é melhor você falar, porque... Oh, é? Eu falo. 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 Obrigado.